Alô, alô! Sejam bem-vindos ao canal da Nova Muriel e eu tenho uma perguntinha pra vocês. Tá pensando que a Nova Muriel só tem produtinhos pra cabelo? A resposta é não! E hoje eu vou apresentar pra vocês toda a linha Baby da Nova Muriel. Você encontra a linha Baby da Nova Muriel na versão menina e na versão menino. Todos os produtos são iguais, inclusive na composição. O que diferencia é apenas a cor da embalagem. As embalagens são tão fofinhas que vão decorar o quartinho do seu bebê. Todos nós sabemos o quanto é importante cuidar com a pele do nosso bebê na hora da troca e na hora do banho. Pra manter a pele do seu bebê bem limpinha e cuidada na hora da troca, a linha Baby da Nova Muriel possui os seguintes produtinhos. A toalha é umedecida com suave fragrância, extrato de aloe vera e sem álcool etírico pra não irritar a pele do seu bebê. E pra manter a pele do seu bebê protegida contra a umidade que é mais causadora das assaduras, a linha Baby também conta com creme para assaduras, com glicerina e óxido de zinco. O creme para prevenir assaduras da Nova Muriel vai ter uma camada protetora na pele do seu bebê. E na hora da troca, você também pode contar com o talco perfumado da Nova Muriel. Ele possui toque suave, é hipoalergênico e possui substâncias naturais que vão proteger a pele do seu bebê. Além da troca, um outro momento importante na hora dos cuidados com o seu bebê é a hora do banho. E a linha Baby contém vários produtinhos maravilhosos pra tornar o banho do seu bebê ainda mais divertido e ainda melhor. Os produtos da linha Baby da Nova Muriel são vendidos separadamente, mas você também encontra algumas opções de kits, como esse kit de banho que é composto por shampoo, sabonete e condicionador. Eles são de camomila e aloe vera, são dermatologicamente testados e feitos para não arder os olhinhos do seu bebê. E ainda pensando na hora do banho do seu bebê, a linha Baby possui também o sabonete líquido, que vai limpar suavemente a pele do seu bebê e deixá-la ainda mais cheirosa. Além do shampoo e condicionador pra hora do banho do seu bebê, a linha Baby também possui o creme para pentear umidificante sem enxágue com camomila e aloe vera pra auxiliar na definição dos cachinhos do seu bebê. E depois daquele banho, que tal fazer aquela massagem deliciosa no seu bebê? A linha Baby da Nova Muriel também contém loção hidratante, que vai deixar a pele do seu bebê ainda mais hidratada e macia. Tá pensando que acabou? Ainda não. Você pode deixar o seu bebê ainda mais cheiroso no pós-banho ou durante o dia, utilizando a água de colônia da linha. Ah, e tem mais. A Nova Muriel pensou também em você que lida diariamente nos cuidados com o seu bebê e desenvolveu na linha Baby o álcool gel higienizante. Ele é perfeito pra você higienizar as suas mãos antes de cuidar do seu bebê. A Muriel pensa em tudo. Fala sério se essa linha não é completa e maravilhosa. Então é isso. Você acaba de conhecer a linha Baby completa da Nova Muriel. Esperamos que você tenha gostado de conhecer e que você aproveite e compartilhe essa dica. A linha Baby e demais produtos da Nova Muriel você encontra em farmácias, mercados, perfumarias e lojas online de todo o Brasil. Tá esperando o quê? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.